Reza a lenda que o Sérgio Conceição ainda está no estádio municipal de Aveiro. Olá, eu sou o Moisés e o futebol português voltou a fazer das suas. Ontem, dia 9 de agosto de 2023, jogou-se a final da supertaça entre a Benfica e Porto. Jogo este que, independentemente do resultado, ficou marcado por um acontecimento inusitado. O Taremi não mergulhou uma única... Não, estou a gozar. Quase, quase no fim do jogo, já nos descontos, o árbitro mostrou o cartão vermelho a Sérgio Conceição que se recusou a sair do campo. Para quem está a ouvir isto pela primeira vez, é verdade. Isto aconteceu mesmo. Atenção, eu não estou a falar de um torneio de futebol no intervalo onde o dono da bola recusa-se a sair quando perde porque a bola é minha. Isto aconteceu num jogo fedado. Um homem de 48... 48? Sérgio Conceição tem quantos anos? 48. Um homem de 48 anos recebe um cartão vermelho no minuto 97 depois de elogiar o árbitro e a sua mãe... E a sua reação imediata... Eu saio! Eu vou sair! Isto chegou ao ponto de o árbitro pedir ao atual capitão do Porto, porque o Pepe já tinha sido expulso, para ir falar com o seu treinador e convencê-lo a passar no campo. De novo, eu não estou a falar de um puto que está a experimentar um skate na Decathlon e o segurança é mandado ir lá para fazer com que o puto pare de experimentar o skate na Decathlon. Pó, puto, isto sabes que nem é por mim, pá. Isto é regras da empresa, mandaram-me vir aqui falar contigo. Pediram-me para falar contigo, sabe? Por mim, podia estar aí. Por mim, podia estar aí. Oh, mister, ali aquele senhor está a pedir para sair. Pá, não é por mim. Por nós, o mister podia ficar. Pá, podia dizer o que quisesse. Sei lá, podia chutar a cabeça do bandeirola. Por aquilo que me preocupa, pá, mas é ele está a pedir, percebe? Atenção, que agora eu vou ser muito honesto. E se calhar um bocado polémico na próxima frase. Eu não condeno a atitude do Sérgio Conceição. Eu também ficava muito fodido quando a setora mandava para a rua a faltar tipo 5 minutos para acabar a aula. O mano foi mandado embora a faltar 2. E quando, pá, esporadicamente isso acontecia, eu já sabia que ia levar uma ganda pissada da minha mãe e também me recusava a sair. Então, faltava 5 minutos. Mãe, olha, faltava tipo 5 minutos para a aula acabar, mas olha, a setora disse que eu estava a incomodar. Ia fazer barulho. É pá, oh Moisés, também não sabias ficar calado por mais 5 minutos. Hã? Otário da merda. A minha mãe não diz as neiras, mas vamos fingir que sim só para... Já comprou a cerveja? Você vai comprar os seus 24 aí. Isto é o meu pai. Pai, muito honestamente o Sérgio Conceição deve ter pensado na mesma coisa. Muito honestamente não o condeno. Então, amor, como é que correu o jogo? E isto ia ficar mais engraçado se a voz da mulher dele é que fosse... Então, amor, como é que correu o jogo? É pá, olha, fui expulso. Ah, tu estás a chegar a estas horas porque ficaste lá a ver o jogo todo. Fui expulso a 2 minutos do fim. É pá, foda-se ao Sérgio também. Então não consegui escalar a p*** da boca mais 2 minutos. É embaraçoso. Acredito que seja embaraçoso. Pausa para um outfit check. Bem, hoje eu optei por usar um cordão de prata como acessórios. Não tenho relógios, não tenho nada. Uma t-shirt branca. Nem muito justa, nem muito larga. Está um bocadinho justa. Umas calças de ganga largas. Dá-me um ar vintage. Eu gosto. Apesar de ter nascido em 96, eu gosto de vestir como se estivesse nos anos 80. Ténis. Uns vans. Agora aqui na zona da cintura. Por acaso não tenho aqui nada hoje. Mas costumo ter o cu da tua manhã. Pausa para anúncio. Estás farto de ver conteúdo ridículo nas redes sociais? Sentes-te muito afetadinho por ver os teus amigos e influencers sempre de férias e a viajar? Gostas de mandar bitites no Twitter e depois odeias quando as pessoas vão discutir contigo? Os criadores dos smartphones inventaram uma nova funcionalidade que te vai ajudar. Ai vida! Esta nova funcionalidade vai revolucionar tudo o que nós conhecemos neste século XXI. É só carregarem neste botãozinho aqui de lado e repara. Adeus problemas. E eu nem vos vou falar da joelhada que o Pepe mandou que deu origem a uma expulsão também. O Juraceca acaba de chegar ao campeonato português e deve estar super confuso sem saber o porquê de ter levado uma joelhada no cu. Nem foi na nádega. Foi mesmo no cu. Mas pronto, o jogo já acabou e a atitude do Sérgio Conceição foi tão descabida que acho que acabou por unir um bocado tanto os adeptos do Porto como os do Benfica. E muito honestamente eu prefiro este cenário em vez das confusões. Por isso, nem tudo é mau.